Era para esse comércio no residencial Mar del Plata, em Goiânia, que parte da mercadoria furtada era levada para ser vendida segundo a Polícia Civil. As investigações começaram depois que houve um aumento considerável nos casos de furtos a caminhoneiros em alguns postos de combustíveis na Grande Goiânia. Os crimes vinham acontecendo com maior frequência nas cidades de Nerópolis, Hidrolândia e Bela Vista de Goiás. Começou com o aumento significativo dos boletins de ocorrência registrados nesses furtos parciais de carga, principalmente ali na cidade de Hidrolândia. Aí a Polícia Civil, através da ADK e da Delegacia de Hidrolândia, começou as investigações e nós descobrimos os carros utilizados por eles, que paravam ali, desligavam o farol e paravam do lado ou atrás do caminhão, vítima, e cortavam lá o baú, o cadeado do baú e assim furtavam. Ainda segundo a polícia, o grupo agia de forma rápida e sempre esperava a hora certa para cometer os crimes. Em posse das imagens, a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas, em parceria com a Polícia Civil de Hidrolândia, deflagrou uma operação que prendeu duas pessoas suspeitas de envolvimento nos furtos das cargas. Muitas vezes, o caminhoneiro nem percebia que havia sido furtado. Segundo a polícia, o que chama a atenção é que o grupo era formado por membros da mesma família. Eles se dividiam, na verdade. Então, quando esse autor não podia fazer o furto, ele tinha as outras pessoas da família dele, inclusive, que faziam, cometiam esses furtos para ele e já direcionavam diretamente para o mercado dele. Todos conhecidos, todos com algum laço de parentesco. Esse é o local escolhido geralmente pelos criminosos, o pátio de um posto de combustíveis, onde os caminhoneiros param para beber uma água, tomar um banho, se alimentar ou até mesmo descansar. Os bandidos ficavam de longe, observando toda a movimentação, e escolhiam geralmente o caminhão que eles tinham a certeza de que o motorista não estava por perto. Eles se aproximavam e quebravam o lacre ou até mesmo o cadeado. Acabavam agindo de forma muito rápida e os crimes não eram cometidos em grandes volumes. Mas tudo isso, como era repetidamente uma ação criminosa, eles acabavam deixando um grande prejuízo para esses caminhoneiros. Os ladrões não escolhiam uma carga específica. Eles apenas encostavam no caminhão e levavam os produtos. Como havia uma grande variação nos itens furtados, a polícia agora busca identificar se mais pessoas participavam dos crimes. E quem são os receptadores? Nós acreditamos que pode até passar de uma associação para uma organização criminosa. Dependendo da divisão das tarefas, que a gente agora, com o material recolhido, possa chegar até mesmo a uma organização criminosa, com núcleos específicos de furto, receptação, quem financiava esse tipo de crime, de quem eram esses carros, quem alugava esses carros, ou seja, quem disponibilizava os meios para que eles cometessem esses crimes.